A Biolitoral é uma empresa pioneira no tratamento de óleos e gorduras vegetais. Eles garantem 100% de aproveitamento, coletando de restaurantes a residências e contribuindo para a produção de biodiesel na Baixada Santista. Usado na cozinha, principalmente em frituras, o óleo vegetal é altamente poluente. Um litro do produto descartado de forma irregular polui até 25 litros de água. E uma maneira de diminuir o impacto do descarte irregular de óleo vegetal é a reciclagem, que além de ajudar o meio ambiente, também favorece famílias e principalmente empresas. Todo o benefício que a gente tem para propor para vocês é a gente tem troca de produtos de limpeza, tem o benefício de pagar pelo litro do óleo e também a questão de diminuir os gastos com manutenção de caixa de gordura. Além do benefício de ajudar o meio ambiente, é um investimento para dentro da sua residência, para dentro do seu comércio. A Isadora faz parte do quadro de colaboradores da Biolitoral, empresa que surgiu entre 2004 e 2005. Hoje a gente tem uma cartela muito grande de produtos de limpeza. Então o cliente pode chegar no carro, pode escolher à vontade. A gente tem recipiente grande, pequeno, vai depender da demanda dele. Há quase 20 anos no mercado, a Biolitoral atende cerca de 4 mil clientes entre Pedro de Toledo e Bertioga. E para reciclar até 280 mil litros de óleo vegetal por mês, ao longo dos anos a empresa desenvolveu um processo próprio de reciclagem. Hoje a Biolitoral é uma das únicas empresas que está no ramo até hoje, desde que se iniciou o trabalho. Ao longo dos anos, como você falou, a gente desenvolveu um método de tratamento que só a gente tem. Então a gente tem essa agilidade no tratamento para diminuir a quantidade de descarte incorreto. E um dos diferenciais da Biolitoral é a forma de atuar, oferecendo aos clientes recipientes de 20, 50 e 80 litros e emitindo certificação aos estabelecimentos comerciais. Para não ter esse descarte que nem antigamente jogavam-se fora, a Biolitoral hoje faz essa coleta seletiva de os lugares que precisam. Todas as coletas que a gente realiza, a gente deixa um certificado com as informações do cliente, data, tudo e a quantidade que foi retirada. E também todos os nossos clientes cadastrados, eles têm um recipiente próprio para armazenar esse óleo. Então a gente disponibiliza sem custo algum e o cliente pode tirar qualquer preocupação do caminho dele. Tchau! 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 Tchau!